O Caio pra iniciar as jogadas, é um cara de bom passo, longo e médio, né? Eu já prestei atenção, um cara de bom passo, longo e médio. Aí, justamente, o América dominante faz um gol, depois de repente, quem tava fazendo a ligação era o zagueiro Everton Senna. O que danado que aconteceu? Na verdade, não foi isso. O contexto que, talvez, em alguns momentos, como o Caio é um volante, ele precisa entrar pra fazer esse movimento, em alguns momentos o Herfton teve que tava com a bola. Aí, naturalmente, o Caio tem mais técnica pra fazer isso. Então, a ideia foi que continuasse. Mas, teve a situação do Senna, concordo com você, algumas vezes acabou desfazendo da bola naquele jogo, né? Mas teve muitas das transições nossas. Um pouquinho de entendimento. Não, eu não tô dizendo que não teve. Eu tô falando que é a mesma coisa, né? Do contexto de, às vezes, algumas bolas caíram. Foi justamente daquela queda de rendimento que aconteceu isso, né? Não estava acontecendo e deixou de acontecer. Isso, mas... Acabou com o controle total daquela forma. Inclusive, eu tava super impressionado com a atuação. Inclusive, a atuação, teve um jogador... Teve um cara que fez a função do Caio César no jogo contra o próprio América, que foi do Ipiranga. Aquele jogador de meio de campo que veio pra cá pra trabalhar entre os dois zagueiros e ficava fazendo a ligação que atrapalhou muito, tirou muito do América. Sim, sim. É, mas não teve nenhuma mudança tática no jogo. Talvez foi uma mudança que a gente, como a gente não conseguiu reenter a bola, nós perdemos um pouquinho do controle de funcionamento de tudo. Então, você... Acho que a gente tem que precisar de um entendimento, e eu cobro dos atletas, talvez algo que ainda não teve uma resposta, saber a hora que vai dar pra fazer uma transição, fazer o gol, e a hora que você tem que sustentar a bola pra você respirar. Então, ainda tá muito pra frente, muito pra frente. E você precisa equilibrar isso, né? De ser um time um pouco mais inteligente, talvez seja a palavra nisso em alguns momentos, pra que você não perca o controle, que você consiga ficar com a bola, consiga ganhar campo, consiga respirar com a bola. Eu falo isso, fazer o adversário correr. Então, ainda acho que a gente perde muita bola fácil, porque ele ia acelerar, porque ele ia pro gol de qualquer maneira, porque ele ia fazer jogadas individuais, onde que não é pra fazer. E aí, é tempo. É tempo. Eu preciso de tempo, eu preciso cobrar os atletas, repetir. E você tem jogadores que tem essa confiança exagerada na criatividade. Que é o Iago, o Elvinho. Elvinho. Que querem deblar em qualquer parte do campo. E fazem muito bem isso. Mas o meu trabalho é mostrar pra eles que, calma, tem um momento de fazer. Você não pode fazer a qualquer momento, e você, quando for fazer, tem que fazer pra ir pro gol. Fazer com o objetivo de fazer o gol. Então, isso aí é um pouquinho do tempo de eu poder mostrar pra eles e cobrar deles, pra que eles entendam isso. E eles vão gastar, talvez aí, acho que é um grande segredo, gastar menos energia. Acho que eles gastam energia à toa demais. Então, faz parte do... Professor, pode seguir, pode seguir. É só...